Olá, então, boa noite a todos, todas, a todos que estão aí nos acompanhando, que vamos acompanhar depois, porque essa conversa, esse material vai ficar gravado aqui no canal do NET, então eu peço também para vocês se inscreverem no canal, acho que tem algum, talvez, algum canal aberto, está vindo um eco do próprio YouTube, gente, se vocês tiverem. Peço também para vocês se inscreverem no canal, já arrumei o eco, então se inscrevam no canal, vai ficar gravado esse material, eu só queria aqui fazer uma breve apresentação, uma breve boas-vindas a todos, a todos, a todos, em nome do NET, da toda a equipe do NET, o Pedro Caldas, o Kevin Klein, a Natália Sanglar, que está aí com os alunos da UERJ, provavelmente assistindo, a todos os bolsistas de IC, de Pós, de Pós-Doc, que estão aí também presentes, e acima de tudo agradecer ao Marcelo, ao Alain, por terem aceito vir aí conversar com a gente sobre esse tema, é um tema estruturante, fundante da disciplina e, portanto, capaz de problematizar estruturas profundas da disciplina, da nossa consciência histórica, do problema político da história, então acho que vai ser uma conversa muito enriquecedora, estou vendo a presença de colegas aqui no chat, a gente já pôde discutir, por exemplo, aqui no NET, na época presencial, questões vinculadas ao desafio da questão de gênero e a questão decolonial, com a Ana Carolina Barbosa e a professora Marina Glória Oliveira, que está aqui presente no chat, e agora a gente vai ter que discutir, infelizmente, ainda de maneira virtual, mas espero que logo, novamente, presencial, o tema da teoria da história é a questão racial, então, eu só queria isso, agradecer muito a presença do Marcelo e do Alain, que tenho certeza que vão trazer aí contribuições valiosas para a questão, agradecer ao Gabriel, que vai fazer a mediação da conversa e que também ajudou a organizar essa conversa, esse tema, esse encontro, e convidar todo mundo aí, no final, colocar questões, participar do debate, tá, que eu vou ficar aqui nos bastidores justamente aí para a gente organizar esse debate, as questões que eu repasso aos colegas que estão, vão estar fazendo aí a conversa hoje à noite, então, de imediato, passo aí a palavra para o Gabriel, que vai fazer as honras, eu vou ficar aqui nos bastidores, tá, uma boa conversa aí, pessoal. Obrigado, Rodrigo, pela apresentação, pela ideia também, a ideia foi do Rodrigo, ele só me pediu para encontrar as pessoas certas, já estavam na minha cabeça faz muito tempo também, faz tempo que eu dialogo com o Marcelo e com o Alain, são duas pessoas muito importantes para a minha formação, e estou bem feliz que eles tenham aceitado o convite hoje. O objetivo hoje é mais dar uma dar uma pincelada, né, em como esses temas e questões raciais estão entrando nas agendas de teoria da história, e a gente estipulou um tempo também para que esse debate aconteça, até para a gente, para não monopolizarmos também as questões e deixar que quem está participando, quem está assistindo, coloque também as suas questões. Então, a ideia, até para vocês já saberem, é seguir um roteiro que a gente já estipulou em torno de uma hora, e depois desse tempo, né, esse teto de tempo, a gente vai abrir para as questões no final. Então, peço que vocês fiquem preparados para as questões e coloquem elas no final. Eu vou apresentar rapidinho, preparei um textinho para me guiar, minha memória na pandemia está horrível, então, se eu estiver lendo durante, por favor, me perdoem, tá? Mas, realmente, está bem difícil de lembrar as coisas. Primeiro, o Alan, né, o professor Alan Pereira, um amigão meu de longa data já, possui licenciatura, bacharel e mestrado em História pela Universidade Federal de Campina Grande, realiza a pesquisa de doutorado sobre o movimento Black Lives Matter, né, além disso, é o professor substituto na Universidade Estadual da Paraíba, e recentemente o Alan publicou um artigo muito instigante, chamado Escritas em Submissas, disciplinando a história com Hortense Spilas e Cíndia Hartmann, assim que se pronuncia, né, Alan, na revista História da Historiografia, que fica o convite para todo mundo ler, né? O professor Marcelo Assunção tem uma longa caminhada já no campo, né, possui graduação, mestrado e doutorado em História pela Universidade Federal de Goiás, foi professor, foi pesquisador visitante na Universidade de Lisboa, né, realizou pesquisa de pós-doutorado recentemente em Letras Clássicas e Vernáculos na Universidade de São Paulo, atua hoje, né, ele é professor na Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Recentemente o Marcelo escreveu, junto com o Rafael Trapp, né, o artigo chamado É Possível Indisciplinar o Cânone da História da Historiografia, pensando pensamento afrodiaspórico e reescrita da história em Beatriz Nascimento e Clóvis Moura, né? Então são dois artigos que, felizmente, esse artigo, desculpa, do Marcelo, vai ser publicado na Revista Brasileira de História, ainda está no Prelo, né, ainda não foi publicado, mas também fico convite para que todo mundo lê esse artigo e que levem essa discussão adiante. Os dois artigos são bem interessantes e partem de pressupostos comuns, né, de que a indisciplina da história já é um pressuposto da intelectualidade negra. Então, por isso, gente, me perdoem se isso acabasse tornando uma conversa só sobre esses dois artigos, né, porque realmente são dois artigos que eu li para me preparar para a conversa e que me impactou bastante, tá? A primeira pergunta vem muito de uma conversa que eu tive com um amigo meu, em que ele leu pela primeira vez um doutorado, esse amigo é o Vicente Detone, ele pesquisa grupos monarquistas no Brasil, e pela primeira vez já no doutorado ele leu Frantz Fanon, né, ele pensava Frantz Fanon muito como algo muito restrito à questão racial e que não levaria, né, não seria próximo às outras áreas, tá? E isso me incentivou a fazer essa pergunta, né, que é um pedido, na verdade, que vocês contem como vocês chegaram na teoria da história, né, como foi a formação de vocês e como que vocês deram esse salto para fora da curva, né, como começaram a trazer esses debates para a teoria da história. Acho que o Alan pode começar, por ordem alfabética, então? Pode ser, obrigado, Gabriel, boa noite, Gabriel, boa noite ao pessoal do Letty, de maneira geral, ao Marcelo, enfim, é uma conversa de amigos de longa data, né, eu agradeço essa oportunidade, mas, enfim, eu acho que esse seu comentário inicial sobre o Vicente, né, que é nosso colega também, eu acho que ele toca num ponto muito interessante, porque ele explica como a disciplinarização da história, história, ela separou, digamos assim, os debates raciais para fora dos debates teóricos, né, como algo que seria alheio à própria teorização sobre a história, né, no sentido da teoria de ser um núcleo duro, digamos assim, da história, de ser um núcleo também de prestígio dentro do próprio campo historiográfico, né, então isso fazia com que os debates raciais, eles fossem vistos como algo que era, digamos assim, muito próprio da antropologia, muito próprio da sociologia, mas não exatamente da história e muito menos ainda da questão teórica, né, e quando a gente vai ver, eu acho que especialmente o Fanon, né, eu e o Marcelo, recentemente a gente esteve participando de um, de um, de uma atividade sobre o Fanon, a gente vai ver que ali há diversas teorizações do Fanon sobre o próprio saber, né, eu acho que esse é o ponto central a se comentar, né, mas, então, e isso tem a ver também com a minha própria trajetória acadêmica com relação a isso, né, porque eu me vi estudando o Black Lives Matter, né, no caso, aquilo que, grosso modo, seria um movimento negro contemporâneo nos Estados Unidos, e a surpresa que eu tive, e isso aí é uma surpresa que eu tive estudando o movimento, né, estudando os protestos do Black Lives Matter e tal, é que eu vim perceber que ali, na verdade, quebrava, digamos assim, aquela diferenciação entre a teoria que a gente faz na academia e a teoria que se faz na rua, né, e eu acho que a teoria da história, historicamente, assim, né, ao longo do tempo, ela foi se distanciando dessa questão que envolvesse aspectos emotivos, que envolvesse aspectos de uma história mais ligada ao ativismo de maneira geral, né, e o que eu ia percebendo ao longo desse processo de pesquisa sobre o Black Lives Matter era como aqueles que iam na rua, que iam às ruas, né, que ocupavam as ruas, que protestavam, eles estavam questionando também a nossa própria ordem de conhecimento, né, e isso implica, logicamente, a forma como a gente entende a história, né, a forma como a gente percebe o tempo, né, que, no caso, é o foco principal da minha tese, mas, acima de tudo, também, enfim, aquilo que nos é ensinado sobre a história, aquilo que é a questão da coisificação do negro, enfim, eu estava vendo que ali na rua estavam havendo teorizações sobre a história, sobre o passado, né, sobre projetos de futuro, que não necessariamente precisavam estar citando um Kant, um Hegel, ou um Foucault, ou, enfim, era a teoria, de fato, na prática, né, então acho que esse é o o momento em que eu percebi que, na verdade, eu estudar o racismo antinegro era a mesma coisa que eu estar estudando teoria da história, ou não a teoria que eu via nos manuais, ou dentro de uma certa teoria estabelecida, né, mas que eu via, eu percebia esses questionamentos, né. Então, do meu lado, eu acho que essa entrada dos estudos raciais tem muito a ver com esse desajuste, digamos assim, de alunos negros e pobres, ou e pobres, com relação a essa entrada na universidade, né, você está acostumado a um espaço totalmente diferente do que você veio, né, você vê pessoas, né, porque essa é uma questão que a teoria da história pouco versa, às vezes, né, que também é importante, eu acho, para o estudo racial, que é a sociologia do conhecimento, a relação da sociologia do conhecimento, de onde foi formado esses professores, a condição racial e social deles, então eu acho que o diálogo com a sociologia do conhecimento, ela fornece instrumentos para que a gente possa historicizar, né, por exemplo, o corpo de quem escreve teoria da história, história da historiografia. Eu lembro, desde a primeira disciplina que eu tive de teoria da história 1, e assim, eu venho de uma universidade, a UFG é uma universidade, onde a teoria da história é muito forte, a gente tem três teorias da história, a história da historiografia é separada de teoria da história, assim, há uma preocupação específica em informar pessoas que saibam o cânone, né, e quando a gente fala desse cânone disciplinar, dessa história disciplinar, a gente está falando de um cânone que reitera uma geopolítica do conhecimento branca, masculina, eurocêntrica, né, e é nesse sentido, né, que como aluno negro, pobre, que vê esse desajuste entre aquilo que eles passam e a ausência de outras referências, né, que não sejam essas referências brancas, masculinas, é que, a partir disso, é que eu fui questionando, né, então, simulado, né, eu me considero meio que um pesquisador muito na fronteira, né, eu não me colocaria exatamente na teoria da história, porque eu pesquisei história intelectual atlântica e, através da história intelectual atlântica, eu dialoguei com outros campos, como relações étnico-raciais e a teoria da história, e fazer, como, eu acho que foi um pouco o caminho que o Alan fez, né, e aí eu descobri que fazer relações étnico-raciais é fazer teoria da história também, é discutir temporalidade, é discutir espacialidade, tudo, todos esses conceitos que, na verdade, são da teoria da história, mas da teoria da história não entendida enquanto o cânone desse falso universalismo, né, ao qual a teoria decolonial, que eu acho que é um, e aí eu e o Alan temos aí uma diferença que a gente até pode depois discutir, a minha linhagem é mais pensar a teoria decolonial, o Alan vai mais para o afropessimismo, né, mas é claro, do meu lado, pensando a teoria decolonial como uma expressão, por exemplo, da praxe de agentes concretos, por exemplo, negros na afrodiáspora, né, então, nesse sentido, a gente se aproxima um pouco, mas, depois a gente pode talvez discutir isso, mas, voltando a essa questão da formação, né, então, a minha, eu tive muito essa questão de formar na fronteira, né, eu sou editor da revista de teoria da história, mas vai fazer dez anos agora, no fim desse ano, então, assim, e essa percepção de que o campo tem uma ausência, assim, gritante, que ecoa num nível tão absurdo, é que me fez gradativamente me voltar, né, de um estudo mais da história social e intelectual do Atlântico Sul, né, as conexões transatlânticas entre os debates sobre raça, racialização, mas no âmbito de uma história social e intelectual, e não tanto teoria e história da historiografia, mas gradativamente vendo essa ausência do que tange principalmente história da historiografia, mais do que teoria da história nesse sentido, é que eu fui, né, pensando essa relação, né, da importância de pensar o recorte racial no que tange a pensar debates epistemológicos e da história da historiografia em particular, né, e aí eu acho que o momento que a gente vive, né, a gente pode debater isso melhor, é um momento interessante, né, porque a universidade, ela se viu forçada, veja que é muito importante que se diga que é muito mais um caminho de fora da universidade para a universidade, então, quando a gente vê textos, né, como, sei lá, e aí, e textos que eu elogio bastante, que eu acho textos seminais, a Ana Carolina Barbosa, quando escreve sobre o lugar epistêmico da teoria da história, quando a Maria da Glória escreve sobre as interpelações feministas decoloniais, a história da historiografia, é um percurso que é muito interessante, mas que advém muito mais dessa luta do movimento social negro, feminista, LGBT, etc., tentando interpor esse falso universalismo ao qual a teoria da história tenta colocar, a partir de uma real política que certamente ainda, quer dizer, eu acho que o próprio título do último dossiê da história da historiografia, me desculpe dizer, é um pouco revelador disso, né, ou seja, uma história indisciplinada, disciplinada, quer dizer, em um certo nível há um quê aí, digamos assim, de um não dito, dito, que está ali em certos elementos, como a questão de gênero, racial, porque se a gente for perguntar para a maior parte desses, que são considerados estudiosos da história indisciplinada, eles pouco vão saber sobre essa história do cânone, principalmente no que tange a questão afrodiaspólica, Fanon, Glissant, enfim, toda essa tradição afro-caribenha, afro-latino-americana, africana, ela é muito deixada de lado, ou é mencionada meramente a passã, né, como algo que está ali, mas que não é de fato fundamental, né, e isso é muito claro quando a gente olha o percurso de constituição, eu não vou mencionar isso agora, porque a gente talvez mencione isso mais à frente, né, sobre produção de menta, produção de tudo isso, né, quando a gente avalia essas produções de menta, e eu acho que valeria a pena, é uma dica que eu faço, inclusive para os professores que estão aí nos seus departamentos, de disponibilizar o histórico dessas mentas de teoria da história, se a gente fazer um mapeamento dos últimos 20 anos, a gente vai ver claramente o quão isso transformou a partir, né, aí de 2000 e, sei lá, 14, 15, onde essas temáticas realmente começaram a ganhar força por N elementos, seja pelo Black Lives Matter, seja por uma série de, pela organização de um movimento negro já consolidado dentro da universidade, porque fora da universidade, ó, estava há muitos anos, então essa consolidação, né, daquilo que anima Lino Gomes, né, que é uma pedagoga muito interessante, ela chama o movimento negro educador, né, então é como se o movimento negro, o movimento LGBT e o movimento feminista estivessem educando, digamos assim, a universidade no âmbito de pensar uma indisciplina de fato, uma indisciplina vinda da praxe, e aí eu acho que eu e o Alan estamos conectados nisso, né, porque eu acho que essa indisciplina, ela é muito mais um produto de uma praxe social do que algo que a universidade produziu ali de forma genial, saiu um artigo sobre o lugar epistêmico, um artigo sobre interpelações feministas decoloniais, não, é essa praxe social que, digamos assim, estava ecoando há muito tempo, e a universidade de forma tardia recupera essas tradições, né, e recupera muitas vezes ignorando certos elementos que são muito anteriores do que essa formatação. E uma outra coisa que eu queria aqui, só para finalizar essa parte, desculpem o tempo que eu gastei, mas é essa questão do eurocentrismo. Você vê claramente que essa indisciplina disciplinada, ela é muito mais coniviente em discutir o eurocentrismo do que branquitude, e existe uma razão para isso. A razão tem a ver, porque discutir branquitude fere muito mais na carne do que discutir o eurocentrismo. Eurocentrismo eu posso dizer que é um mal que veio de fora, etc, 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 mas a branquitude, óbvio que ela vem de uma questão colonial também, mas ela fere muito mais do que discutir o eurocentrismo. Então é isso. Eu vou aproveitar, Marcelo, para subverter um pouco a ordem, assim, das perguntas, né, porque como você já colocou muita coisa sobre indisciplina, isso é uma das nossas questões, né, que a gente tinha parado para pensar para trazer os artigos de vocês, né, que eu vou ler a questão, por questão mais de formalismo mesmo, mas é que traz realmente tudo isso que você falou, e eu queria que a gente continuasse nesse debate, continuasse falando sobre esse pertencimento branco de quem está discutindo teoria da história e como que essa teoria da história não consegue acompanhar o movimento da rua, como o Alan colocou, né, parece que as nossas teorias, nossas imaginações históricas, nossas formas de escrever histórias que são inovadoras vão ficar apenas na sala de aula do ensino superior, inclusive, né, então de que modo vocês pensam a pertinência do problema sobre indisciplina, né, e a questão racial, a questão da raça na teoria, né, e pensando também que a maioria desses professores, professoras, que estão pensando em disciplina, que estão pensando, são em grande maioria brancos e bem estabelecidos, né, economicamente, não refletem a realidade boa parte de formados, né, formadas profissionais que estão aí em fase de destruição, né, lutando para poder conseguir manter, se manter, se sustentar e viver, né, então eu fiquei pensando bastante sobre isso, assim, qual é, como radicalizar ainda mais a pauta da indisciplina, né, pensando ainda no que o Marcelo colocou e pensando nesse caráter de agência que o Alan colocou. Eu acho que o Marcelo falou uma coisa muito interessante, assim, muito provocativa, mas ao mesmo tempo corajosa, obviamente, e muito interessante, que é essa ideia da recepção do eurocentrismo, né, ser muito mais, o debate sobre o eurocentrismo, ele ser muito mais aceito do que o próprio debate sobre a branquitude, dentro do, desse debate maior sobre a teoria, né, digamos assim, mas ainda falando sobre essa questão da indisciplina, Gabriel, Marcelo, eu acho que é o ponto que eu chego no meu artigo, né, no Escritas em Submissas, eu tento falar em um determinado contexto, né, e aí eu cito a situação da academia nos Estados Unidos, né, em específico, o momento em que há a formação dos chamados Black Studies, né, ali na década de 70, muito por conta da pressão também das ruas, né, dos protestos, enfim, né, do movimento pelos direitos civis, né, a parte radical, digamos assim, daquilo que vinha na rua e que chegava até as universidades, e eu faço uma reflexão que a partir do momento da década de 80, digamos assim, assim, as disciplinas, né, o estabelecimento disciplinar vai, de certa forma, é, tirando a radicalidade dessas, dessas demandas, desses questionamentos teóricos que, que, indisciplinados, que essas escritas em submissas, elas faziam, né, é um momento também em que há uma certa inclusão dessa diferença desse, desses intelectuais outsiders, né, é o outsider inside dentro da academia, né, aqueles que são aceitos para trazer a diferença, para trazer cor, digamos assim, à academia, né, então a década de 80 nos Estados Unidos, que é também paralelo ao triunfo, tanto do neoliberalismo, quanto também da, digamos assim, do avanço do complexo industrial prisional dos Estados Unidos, né, e isso também não é à toa, é um momento em que essa disciplinarização vai cada vez mais tirando a radicalidade dessas pautas que, que vinham da rua, né, desse, desse pensamento radical negro, né, então eu acho que para a gente pensar essa questão da, da, da indisciplina na história, né, pensar também, como vocês vêm comentando, essa questão do lugar social, do, daquele que escreve sobre indisciplina, daquele que escreve sobre teoria de maneira geral, é, também a gente não esquecer a ligação que pode se estabelecer entre a disciplina acadêmica e a disciplina das ruas, né, as disciplinas, é, enfim, a, a, a forma como o negro é visto como problema, a forma como, é, as populações indígenas, por exemplo, são vistas como ultrapassadas, né, então eu acho que às vezes a gente fala muito sobre a indisciplina e sobre a disciplina, mas muito, é, 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 a gente percebeu o quanto, é, digamos assim, essas, essas considerações reais, né, essa disciplina real, né, ou seja, o aparato policial que a gente vive, ele é pautado também é uma disciplinização que começa no, no, no âmbito das universidades, né, e aí a gente fala, eu acho que a nossa, mesmo a gramática crítica que a gente, que a gente defende, né, das esquerdas e tal, a gente, às vezes, tem uma visão, digamos assim, tão idealizada da universidade, né, a gente luta tanto para manter a universidade porque do outro lado tem a extrema direita tentando colocar, né, que cada vez mais isso é algo supérfluo, né, para a nossa sociedade, desnecessário, etc e tal, mas às vezes a gente acaba esquecendo também o quanto a nossa própria ordem de conhecimento, a nossa própria que é legitimada através do saber epistêmico das universidades, mas ela está imbricada de alguma forma em violências que se dão nesse mundo real, digamos assim, né, fora dos muros das universidades, né, então às vezes eu acho que aí os intelectuais negros, né, eles cumprem um papel dúbio na universidade, né, então eles são naturalmente indisciplinados, até porque, falando de uma forma muito direta, eles vivenciam na pele o racismo cotidiano, o racismo institucional e etc, né, então por serem indisciplinados, eles são vistos de uma forma dupla pela universidade, né, eles são desejados, né, diversidade, eles vão trazer essa cor, né, para a universidade, vão tirar, digamos assim, as acusações de pechas de que a universidade não é inclusiva, né, porém ao mesmo tempo ele vai falar verdades inconvenientes dentro do saber da própria universidade, né, então acho que isso reflete, especialmente isso que o Marcelo colocou, né, o quanto, em que medida, quando a gente fala sobre indisciplina, em que medida a gente vai falar sobre esse debate racial, em que medida isso vai ser, digamos assim, aceito, sem que seja um texto que vai ser debatido no final da disciplina, né, sem que necessariamente o conhecimento negro, digamos assim, o conhecimento de intelectuais negros seja visto como um ponto de vista contrário ao saber europeu, né, parece que às vezes o pensamento negro ele é só usado nesse sentido, ele é só usado como um contraponto, né, como uma crítica, e não como algo que constrói também uma visão sobre o saber em si, né, acho que seria isso. É interessante isso que você pontuou, Alan, porque eu fiquei lembrando do Giroi e do Gabriel, eu falo de Giroi e do Gabriel, porque o Gabriel estudou muito Giroi, e ele fala, né, que a contribuição negra para a modernidade, né, não é só um lamento nostálgico para o passado, né, mas são propostas de uma modernidade, e aí, que eu usaria o termo, assim, herético para o Giroi, que ele usa isso, mas transversal, né, estou pensando com o Dancer aqui, e eu acho que é interessante pensar essa questão da indisciplina na prática, e aí o Alan citou o exemplo da questão policial, mas a gente poderia pensar algo mais próximo, a questão da escolarização, né, o resultado da maior parte dos formandos em história é ir para a licenciatura, é dar aula, né, e não dar aula no ensino superior, seja como substituto ou efetivo, mas dar aula no chão de fábrica, como diz minha mãe, que trabalhou 33 anos na escola. Então, é esse chão de fábrica que essa indisciplina certamente não toca de forma nenhuma, ainda mais no âmbito de uma formação étnico-racial, né, enfim. Eu acredito que, apesar disso, né, vamos falar do que é possível aqui dentro dos nossos limites. Eu sou cético como o Alan também, mas dentro dos limites possíveis do que uma disciplina, como a teoria da história consegue fornecer, né, e eu sou bastante cético sobre o funcionamento do papel da universidade ou dessas instituições, para ser sincero, mas dentro desses limites, a construção, por exemplo, né, e eu concordo com o Alan quando ele disse, colocar um negro ali no final da disciplina para dizer, né, para cumprir a tabela e dizer, não, agora a gente tem diversidade, realmente não resolve o problema, isso é um fato. E aí a gente pode pontuar alguns problemas que efetivamente vão além desse passo, né, de colocar um negro na emenda, que é a questão óbvia de que ele não deveria estar por ser negro, mas porque existem teóricos negros na África, em África, que fundamentam teorizações e epistemologias que fornecem elementos para pensar a modernidade, para pensar uma contramodernidade, e não só uma contramodernidade. Isso que o Alan falou é bem interessante, né, pensar o negro não só no anti, né, mas também na construção de elementos que fornecem bases epistemológicas, né, não é só o anti alguma coisa, não é só por conta de algo, não é só por conta da Europa, né, parece que a gente vive ainda sempre nesse referente da Europa, do contra, a gente não se provisciou, a gente não profissionalizou a Europa, né, no fundo. E a minha questão aqui é que, por exemplo, pensando nisso, né, em que sentido as associações, e aqui a gente está falando, né, com várias pessoas que fazem parte de associações de teoria da história, história da historiografia, revistas, ou seja, espaços institucionais que representam, digamos, digamos assim, esse campo, né, dentro de todos os limites possíveis com o Alan aqui pontuou, mas mesmo dentro desses limites, em que medida, né, digamos assim, essas organizações buscam, de fato, né, incluir efetivamente, né. A Caterine Walsh, ela tem um conceito chamado de interculturalidade crítica, né, ela diz que não basta você representar um grupo no sentido de representar culturalmente ele, você tem que incluí-lo na praxe concreta do cotidiano das instituições. De que medida, negros, de fato, né, a gente está tendo algo agora, né, tem um evento aqui, de teoria, algo que não aconteceria há dois, três, sei lá, quatro anos atrás. Mas, definitivamente, não. Eu acredito que não, pelo menos. Então, a gente está vendo uma transformação nesse sentido, né, mas de que maneira a ocupação desses espaços, né, sei lá, palestrantes principais, em que medida essas pessoas são chamadas para realmente falar, né. Qual é o corpo, digamos assim, eu gosto de falar isso, qual é o corpo do modelo ideotípico de alguém que oferta a disciplina de teoria da história, e qual o corpo dos escolhidos na emenda. A gente sabe qual é o corpo dessas pessoas. Então, essa discussão sobre corporeidade, apesar dos limites da própria discussão em si, que é o que o Alan está falando, que ele está dando um passo à frente, né, falando que até essa discussão em si, ela tem uma armadilha, ela não resolve os problemas, mas até dentro desses limites estritos, a gente tem aí um problema muito grande com relação a discutir esse lugar epistêmico, no que tange a construção dessas instituições que estão ligadas à teoria da história e à história da historiografia. A gente sabe disso, né. Então, e discutir gênero também é muito difícil. Eu sei pelos trabalhos da Maria da Glória Itaí, a professora Ana Carolina Barbosa, né, discutir gênero também é muito difícil. Mas acho que a questão racial, ela é tão... Ela é a expressão de um apartheid social no qual a universidade expressa. Quando a gente olha a ocupação das cadeiras, etc., a gente tem uma apartheid racial, a gente não tem... Ou seja, o termo mais correto, a gente tem uma supremacia branca no que tange não só a escrita da história. Porque falar da escrita da história, a gente ainda assim está externalizando o objeto. A gente tem uma supremacia branca na ocupação desses espaços da universidade. Eu estou falando do espaço docente, e isso é muito importante. Especificamente para pensar a forma como os campos disciplinares são construídos no Brasil. Então, de uma certa maneira, eu acho que discutir esse lugar do corpo, né, significa não só discutir a escrita dessa história, mas a forma como as organizações que estão vinculadas à teoria e à história da historiografia expressam uma espécie de supremacia branca. E de que forma elas incluem efetivamente esses outros, né. Quer dizer, a gente nem está falando ainda aqui da problemática da mulher negra, que aí você... Aí acabou. Mas pensando na problemática, só a problemática negra, sem interseccionar ela com a questão queer, etc., só essa problemática já dá um pano para a manga para a gente saber o quão, né, a gente vive sobre essa espécie de supremacia branca. As minhas pesquisas sobre histórias indisciplinadas, né, ao qual eu tenho... Eu gosto do conceito, a forma como ele, digamos assim, esboça problematizações, né. Eu acho que é muito interessante esse trabalho que o Arthur Aplan tem feito e outros professores nesse sentido, o Turin. Mas ainda, essa questão do racial é um não dito, é um impensado, né. O Michel Rolf Trulot fala do Haiti como impensável, e o racial aqui é impensável, ele é impensável na teoria da história. Para muita gente, pensar o racial é como o Allan estava falando, é um atributo da sociologia e da antropologia. Como se a teoria da história... Veja, uma disciplina feita para problematizar as naturalizações da produção epistemológica do conhecimento, no âmbito da história, de por que a nossa disciplina não é capaz de criar conceitos, e é. E é isso que a gente está tentando mostrar ao refundar a disciplina, mostrando que existiam autores que estavam há muito tempo refletindo sobre temporalidade, espacialidade. O Allan, nesse texto, mostra que a Sadia Hartmann e a Spillers, né, desculpa. Eu escrevi um artigo, né, recentemente, para a Revista Brasileira da História, com o professor Rafael Trato, que tratou do Clóvis Mori e da Beatriz Nascimento aqui no Brasil, né. De que maneira essas escritas, elas remontam a uma outra forma de olhar para o campo da escrita da história e pensar a questão da racialidade, dos processos de racialização, não só na produção de uma história social, por exemplo, mas na produção das próprias bases epistemológicas que circundaram o cânone, né. Então, por exemplo, quando a gente pensa na imagem dos cânones do Brasil, né, do pensamento social brasileiro, a gente sabe. Eu, por exemplo, fui fazer uma emenda sobre o século XIX e eu queria escolher autores e historiadores negros e é muito difícil você fazer isso sem usar da ficção. É muito mais fácil você mobilizar a ficção para pensar a história a partir de autores e autoras negras, né. Você tem Maria Firmina Reis, Luiz Grama, tem um caralho de gente que você pode usar, Machado de Assis. Mas quando você vai para a escrita da história, você tem um problema. E aí, esse problema não dito e impensado é o problema que a gente tem que pensar no presente. A gente está em 2021 e não é possível que a gente não vai discutir raça na teoria da história e a história da historiografia. Eu vou emendar outras perguntas também que me vieram agora ouvindo vocês, né, e já explorando o que eu imagino ser até uma discordância, assim, entre vocês dois. Até por conhecer o Marcelo e conhecer o Alain, né. Eu penso, gente, que a teoria da história não pensa o corpo, né. Parece que o debate sobre indisciplina, os professores escrevem, os professores escrevem, mas sempre parece que a situação da disciplina acontece como se fosse um filme na frente deles, não que a gente está vivendo isso, né. A gente está sentindo isso na carne. E, nesse sentido, essas marcações corporais são diferentes, são diferentes intensidades. E isso me fez lembrar, Marcelo, no seu artigo da Beatriz, né, porque a Beatriz não terminou o mestrado de história e, recentemente, no artigo da Juliana Estreva, eu tive a informação que ela não terminou por um problema de ordem de saúde mental. E a pergunta que eu faço, são duas, na verdade, né, é essa. Primeiro, se a disciplina causa adoecimento, né. Eu imagino que sim, tá, mas se a disciplina causa adoecimento, eu queria ouvir vocês. E a segunda é como trata-se, se a disciplina causa, se marca o corpo, né, como tratar isso, né, como integrar isso e de que modo seria, né. Seria como integrar as questões raciais na teoria, mas de que modo isso acontecer, né. Se isso seria mais uma gaveta, ou seja, se isso seria em departamentos separados, num tipo de black studies no Brasil, como a gente já conversei com o Alan, né, não sei se é essa a opinião dele, ou se isso deveria, como o Marcelo colocou, né, ser integrado em todo o debate da teoria, né. Como isso acontece, quais são as estratégias, né, ou se, no fim, são os dois, as duas estratégias seriam possíveis, né. Gabriel, acho que você cita um exemplo muito interessante, né, a gente lembra também do Fanon, enfim, há vários, Sarah James, Cedric Robinson, enfim, há vários exemplos de intelectuais negros que tiveram problemas, enfim, no seu processo de defesa das suas teses, dissertações e etc., por N motivos, né. Você citou o exemplo da questão psíquica mesmo, né, mas, e aí eu acho que a história da Beatriz Nascimento, acho que é um, ela, por si só, a entrada dela na universidade, né, a história dela enquanto acadêmica dentro da história, eu acho que exemplifica bem isso, né, como você colocou. Mas eu acho que um ponto interessante, eu acho que o Fred Moulton, que é um estudioso americano, ainda pouco traduzido no Brasil, mas ele é estudado especialmente dentro aqui, especialmente dentro da área dos comunicólogos, né, da comunicação e da filosofia, ele comenta sobre esses intelectuais negros, né, na universidade, que eles, enfim, de maneira geral, que ele vai chamar dos under commons, né, e eu acho que um ponto muito interessante que ele fala é de como a academia, e aí eu, falando sobre essa questão da disciplinaridade, né, no que é que acontece de fato, né, é que a gente vê como cada vez mais intelectuais negros ou aqueles que não seguem, digamos assim, o padrão disciplinar da história vão ser vistos como não acadêmicos, né, como não práticos, como ingênuos, né, como excessivamente ativistas, né, como sem rigor, como disciplinados, né, e por fim como não profissionais. A nossa disciplina e a história, né, eu acho, eu não lembro se foi o Hayden White que falou isso, né, que é a disciplina conservadora por excelência, né, a gente, sempre quando a gente fala a crítica da história, né, mesmo a história indisciplinada, parece que há sempre um medo de desmontar completamente as bases da disciplina. Veja só, é uma crítica que, na verdade, é reformista, grande parte das críticas dentro da historiografia, elas partem com medo da, ah, mas nós vamos perder as nossas bases disciplinares, né, então é meio que isso, a gente quando fala de indisciplina, a gente tá, né, como é que eu posso dizer, é como se fosse a disciplina está moribunda, digamos assim, e a gente tivesse incluindo diversidade nela, incluindo novos debates, novos métodos técnicos e etc., novas formas de lidar com a fonte, de escrever a história, mas sempre com o mesmo patrulhar das fronteiras de outrora, né, dessa disciplina primeira, né, então acho que esse é um ponto central quando a gente vai discutir disciplina, quando a gente vai ver grande parte das teorias ou interpretações críticas sobre a historiografia, ela morre de medo de perder as bases epistemológicas, as bases teóricas mínimas dela, né, nós historiadores, e aí eu acho que a gente lida com falsários de todos os tipos, negacionistas, enfim, né, a arena pública tá aí pra demonstrar isso, né, a arena pública e a arena acadêmica tá aí pra demonstrar isso, porém a gente sempre, pode ver, mesmo a Vlamira, Albuquerque lançou um texto muito bom hoje, né, combatendo um texto falsificador do Leandro Narlok na Folha de São Paulo, e mesmo no texto dela você vê que ainda tem aquela volta pras bases, sabe, nós historiadores, eu acho que, e aí, eu não me isento disso, né, todos nós historiadores, a gente vive num contexto tão, tão tenso, assim, de ataque à aquilo que é o nosso conhecimento que a gente tem que estar, às vezes, meio que defendendo coisas que seriam a base da, né, da se defender como ciência, ou se defender como nós fazemos o histórico, avaliar dentre os pares, né, sempre aquela conversa que, na verdade, são as bases que, né, parece que a gente nunca consegue criticar isso, né, essas formulações de sempre, a gente só critica, mas volta pra, é uma história que se reforma ao mesmo tempo, né, mesmo quando se diz indisciplinada. Não, interessante o que o Alan tá falando, eu queria tratar de uma outra perspectiva, a pergunta do Gabriel, que é sobre essa especificidade dos Black Studies, né, bem, acho que a tradução nossa foi a educação das relações étnico-raciais, né, e a obrigatoriedade do ensino de história da África e cultura afro-brasileira. Se isso deu certo, bem, até então, não muito, né, ou mais ou menos, diga-se de passagem. Mas o que acontece, né, na minha perspectiva? Eu tava vendo uma palestra, curiosamente, ontem, do Elika Bocolô, e ele falando disso, ele elogiando a coisa do Brasil seu, isso era 2009, mais ou menos, Elika Bocolô, né, o grande historiador da história da África Negra, pra quem não conhece, é um cara que sabe 10 línguas, é um cara fodido, e é congolês. E aí ele falando do quão ele tava feliz do Brasil ser o primeiro país da afro-diáspora que tinha, como letra de lei, a obrigatoriedade da história e cultura afro-brasileira e da educação das relações étnico-raciais. E é claro que isso é um ganho, assim, é gigantesco, gente. É difícil até dimensionar o quão isso é grande, no sentido, é um marco mesmo. No entanto, né, o que a gente vê, né, nos últimos anos, eu mesmo, como eu falei, eu me formei, assim, entre 2008 e 2011 e 2012. Quer dizer, eu não tive disciplina de história da África e relações étnico-raciais, eu não sei se é o caso do Alan também, mas eu não tive, eu não tive, ele tá dizendo que não. Então, não sei o caso do Gabriel também, enfim, eu não tive disciplina de educação das relações étnico-raciais, nem nada do tipo. Algumas poucas universidades que tinham professores dispostos a ofertar essas disciplinas, eles ofertaram. E por, por engraçado que seja, hoje em dia eu sou um professor de educação das relações étnico-raciais e fico muito feliz disso, mas, no entanto, quando eu olho o que eles fazem com a disciplina de educação das relações étnico-raciais, é colocar três grandes problemas, pelo menos, dentro dela. Ela tenta resolver a educação das relações étnico-raciais, que é uma coisa específica. Ela tenta resolver as relações étnico-raciais e ela tenta resolver história e cultura afro-brasileira e africana. E, dentro disso, você poderia colocar aí da história negra. Então, é como se o professor, com uma disciplina, tivesse que dar conta de questões sociológicas e antropológicas das relações étnico-raciais, tivesse que dar conta da própria educação das relações étnico-raciais, no sentido da intersecção entre ensino e raça, e a questão da história e cultura africana, afro-brasileira e afro-diaspólica. Ou seja, quer dizer, só dentro daí você poderia ter, pelo menos, três, quatro disciplinas. Então, assim, quando eu olho, eu vejo que há ainda um certo descaso das próprias institucionalidades nas universidades de realmente implementar essa questão. Não sei se vocês sabem, o texto original do parecer da Petronilha, a grande Petronilha que fez o parecer da lei, das diretrizes, ela queria que fosse obrigatório no ensino superior também. O texto não foi porque foi barrado. Foi barrado. Então, assim, a meu ver, a gente tem algo aqui muito grande, eu não acho que a gente precisa se referenciar no Black Studies, mas eu acho que a gente tem que ampliar isso em um nível assim. Então, eu acho que as duas coisas são possíveis, Gabriel. primeiro, a institucionalização disso que você está chamando de Black Studies que eu entendo, que é o estudo realmente do negro na afrodiástora, nas suas conexões. Isso tem que ter. Mas isso parte a partir da disciplina já colocada na lei. A gente tem uma lei, uma lei que deve ser cumprida e que não é cumprida, porque na lei diz que a universidade tem ou pode, ela não diz obrigatoriamente, mas pode arranjar meios de fazer com que os professores tenham acesso a esse conhecimento, porque esse é o problema. Você tem a lei que é obrigatória no ensino base e médio, mas, no entanto, você não tem um formador com a disciplina específica para ele ofertar essa disciplina ou esse conjunto de disciplinas. Por exemplo, agora, a gente está institucionalizando a disciplina na facete da URGS, foi agora, esse ano. Eu sou o primeiro professor a ofertar ERE como disciplina obrigatória. Obrigatória, já existia por iniciativa de professores. E a nossa luta, agora, lá dentro, é de institucionalizar isso para vários outros campos. Isso que se pode chamar de black studs, isso que a gente chama de relações etnico-raciais. Tudo isso é diferente de ensinar ERE por si. E são saberes e conhecimentos necessários para que o quê? Você forme pessoas e essas pessoas, por sua vez, numa longa duração, talvez consiga mudar essa disciplinização da história num sentido em que seja, pelo menos, mais diverso, mesmo tendo em conta as críticas que o Alan está fazendo mesmo dentro dessa indisciplina bem disciplinada. A gente pode pôr o bem com bastante ênfase aí. Então, nesse sentido, eu acho que é fundamental a gente pensar no que a gente já tem, que é essa obrigatoriedade do ensino da história e cultura financeira e relações etnico-raciais, e, a partir disso, ir lutando por essas outras disciplinas. É um pouco isso que eu tenho feito e pesquisado, enfim. Mas eu acho ainda que é muito limitado o campo. E, no fim, eu não sei se esses professores que estão, por exemplo, na teoria da história, sei lá, com uma cadeira há 20 anos ou história contemporânea, se eles têm realmente vontade de transformar ou aprender outros conhecimentos suficientemente para ele poder criar uma emenda que seja menos eurocêntrica, menos branco-cêntrica. Entende? Eu acho... Não sei se há esse interesse real. E isso está... E aí eu retomo a questão que eu pus no início. É fácil discutir o eurocentrismo. É difícil discutir a branquitude. Concordo, concordo contigo, Marcelo. Inclusive, são essas estratégias de disseminação. Você vai se infiltrando e, porém, eu acho que essa estratégia de disseminação precisam causar efeitos epistemológicos ou onto-epistemológicos. Eu acho que é daí que vai a minha próxima pergunta. Inclusive, eu tive cadeira de História da África, História de Sociedades Afro-Brasileiras, Africanas, graças a um grande intelectual, ativista, que é o José Rivaí, inclusive, que sou fã, sou fã do professor. Esteve já duas vezes na banca de trabalhos meus. Sempre foi muito querido e muito pedagógico também, muito didático. E sem deixar a dureza de lado. Isso que eu mais admiro. E a rigidez e a erudição de lado. A crítica de lado. Acho que isso que eu mais admiro no José Rivaí. Mas também vou citar aqui o professor Marcos Rosa, com quem fiz cadeira sobre branquitude, esse ano, ainda estou meio perdido temporalmente, que também tem sido, tem usado essas estratégias de disseminação para atingir, influenciar os colegas. Mas isso me faz pensar também na crítica do Alan, que seria o caminho contrário. Ou seja, como, que é essa minha pergunta, como que a teoria, o que a teoria da história tem também, porque, assim, os outros professores, outras áreas, também são resistentes um pouco ao pensamento teórico, meta-teórico, que a área de teoria da história tenta cultivar, como lugar de especulação e por aí vai. Então, o que é essa teoria? O que é essa crítica teórica? Poderia influenciar áreas de estudo de racismo e antirracismo que são, que o Brasil é referência. O Brasil é uma das grandes referências mundiais nesses estudos, se tornou isso. E eu fico pensando, bom, o que a teoria iria impactar nesses estudos, caso pudesse ser mais, ser melhor ouvida? Muito boa essa sua pergunta, Gabriel. Assim, eu particularmente não sou a pessoa mais versada na historiografia da escravidão aqui no Brasil. Eu tenho que ressaltar isso, até porque meu foco sempre foi estudar nos Estados Unidos. Mas eu acho que a teoria já foi muito debatida dentro da historiografia da escravidão aqui no Brasil. Especialmente, enfim, nos debates em torno da história social, da microhistória, do materialismo histórico. Enfim, década de 80 e década de 90, a historiografia da escravidão no Brasil era, digamos assim, uma arena de batalha teórica. Disso que a gente entende da teoria da história. Enfim, há uma série de trabalhos sobre isso, mas às vezes o que eu sinto é que talvez esse debate teórico, ou pelo menos isso é o que eu falo como alguém de fora. Eu tenho que sempre ressaltar isso, é uma impressão que talvez seja generalizante, talvez eu não conheça historiografia a fundo, mas às vezes a impressão que dá é que outros debates, enfim, debates, sei lá, atuais sobre a teoria, sobre o status da narrativa histórica, sobre, enfim, sobre como escrever a partir da lacuna dos arquivos, como pensar a historiografia da escravidão a partir de problemáticas extremamente diretas da população negra atual, ou até mesmo isso que o próprio Marcelo Assunção comentou. Eu não conheço, por exemplo, nenhum texto, enfim, como você comentou, o Brasil é referência em estudos sobre a história da escravidão. Eu, particularmente, não conheço. Se conhecerem, por favor, me mandem algum texto de algum historiador branco, assim, cacifado da historiografia da escravidão aqui no Brasil, refletindo sobre o seu lugar social enquanto um historiador branco que escreve sobre sobre escravizados. Eu não conheço, particularmente eu não conheço. escrever sobre branquitude se pensando dentro do próprio texto. Essas questões sobre o lugar social do historiador que escreve sobre a escravidão. Eu acho que isso é uma lacuna teórica que a historiografia da escravidão aqui no Brasil tem, ou pelo menos é isso que eu digo, é uma impressão que eu tenho sobre a historiografia da escravidão aqui no Brasil. É um projeto que, sei lá, em algum momento da minha carreira acadêmica, se eu for estudar isso, talvez eu vou tentar analisar com maior cautela, digamos assim, mas é mais um questionamento do que uma afirmação minha. Não sei se o Marcelo poderia responder algo sobre isso. Alain, sobre essa questão especificamente, a gente tem, não de autores brancos propriamente dito, mas você tem o grande Clóvis Moura no Injustiças de Clio, negro na historiografia brasileira, que, enfim, Clóvis Moura, um dos maiores historiadores, digamos assim, de uma nova historiografia, digamos assim, ele é talvez o protagonista do que a gente poderia chamar do campo do pós-abolição, só para começar, com seu Rebeliões Azenzal, e outra, negro, piauiense, tem vários recordes nele que contém o próprio Clóvis Moura. Mas o historiador branco que faz a reflexão sobre esse lugar social, isso de fato é... E aí eu coloco mais lenha na fogueira, Alain. Quando você pensa a forma como Sidney Charrube, Slanes, Silvia Lara, que são pessoas brancas, nessa renovação da historiografia não só da Unicamp, mas na UFBA, ali com o João dos Reis, quando você pega essa galera, dos anos 80, o João dos Reis menos, talvez para o Sebaiano. Mas essa galera da Unicamp em particular, ela muitas vezes ignora uma contribuição ou coloca como para si uma contribuição historiográfica que já era um debate dentro do movimento negro do fim dos anos 60 para os anos 70. Então, o movimento negro dos anos 70, e aí eu falo do Clóvis Moura em particular, e esse artigo que eu escrevi para a Revista Brasileira de História, junto com o professor Rafael Trapp, fala muito disso, de como o léxico dessa historiografia da escravidão dos anos 80, do pós-abolição, que depois vai se formatar em várias outras questões, o léxico desses caras já estava ali naqueles pensadores que estavam como intelectuais orgânicos de um movimento negro organizado. A gente está falando de MNU, a gente está falando de várias organizações, CCN no Maranhão, Ileaie, Olodum, não é só o movimento negro unificado em São Paulo, mas isso aí, isso é uma outra visão sudestina demais da história para mim, você tem CCN no Maranhão, você tem Ileaie, Olodum, enfim, você tem uma série de organizações do movimento negro organizado que estavam já refletindo e passando para esses intelectuais orgânicos uma leitura, digamos assim, eles consubstanciam essa leitura, que é o quê? A crítica da anomia, a crítica do escravo coisa, a crítica, a posicionalidade do agente negro na sua historicidade, ou seja, essa ideia do negro como agente da sua própria história, tudo isso foi sendo constituído por causa dessa agência do próprio movimento negro organizado, ao qual intelectuais negros orgânicos e alguns outros intelectuais brancos eu diria que se apropriaram e às vezes não citaram inclusive como base, porque você vê aquele texto clássico do Chidin Charrube ele fala o quê ali? Ele fala que o movimento negro por exemplo estava usando uma imagem do zumbi ainda que era uma imagem muito que expressava esse lado ou você tinha revolta ou você tinha passividade só que o Clóvis Moura já estava resolvendo isso há muito tempo e eu diria que desde o Rebelião de Senzala e depois ele consubstancia de forma mais radical como intelectual negro no movimento negro organizado ao qual Beatriz Eduardo Oliveira Oliveira e tantos outros estavam aí ou seja essa ideia de criticar o nominha escravo teria do escravo coisa e de pôr de fato o negro na sua historicidade como alguém que revoluciona a história e revoluciona a escrita da história são duas coisas aos quais estavam acontecendo porque o que esses historiadores muitas vezes nessa historiografia da escravidão colocam é de que eles estavam revolucionando a agência do negro na história e não a escrita dessa mesma história por esse corpo negro por essa agência negra e isso é muito impensado no sentido dessas teorias e eu acho que e aí voltando para a pergunta Gabriel desculpa é porque o Alain mencionou e eu tive esse clique mas essa questão da teoria da história no âmbito tem a ver um pouco que o campo do pós-abolição e é bom lembrar a pós-abolição não é quando encerra 1878 é o campo das experiências da liberdade essa é a melhor denominação então isso é antes ou depois da abolição então esses estudos das experiências da liberdade são estudos que por vezes por causa de uma vertente muito uma influência francófona nesses estudos ou seja de ver teoria como metodologia da história eles acabaram não versando sob certas reflexões como de forma mais aprofundada a reflexão sobre a história da historiografia sobre certas questões epistemológicas então acabava que certas discussões aos quais a própria teoria da história estava fazendo não chegavam de uma forma tão aprofundada porque você tinha uma divisão ali quem fazia história social não estava no mesmo patamar de quem fazia epistemologia e teoria então essa dissociação acabava gerando esse distanciamento e mais que isso desde muito tempo esses historiadores da história social da escravidão de certa maneira tem uma distância de quem trabalha com teoria da história porque quem trabalha com teoria da história trabalha com cano de branco enfim e isso acabava criando uma distância entre eles e eu acho que isso hoje tem sido transformado por causa dessa presença dessa agência digamos assim do movimento negro e de pessoas oriundas de uma situação seja de classe de raça que tem mudado esse debate mas eu acho que essa trajetória dessa transformação se deve de fato a essa mudança nessa paisagem social que também é uma mudança epistêmica ao qual a teoria da história recebe male male mas recebe e que dentro do âmbito do campo do pós-abolição reflete no que? numa viragem também para poder pensar questões epistemológicas e teóricas isso é uma coisa que eu falo muito eu faço parte da rede de historiadores negros que gente a gente também precisa fazer teoria da história precisa fazer história da historiografia a gente porque essa coisa da riqueza do campo do pós-abolição fez com que muita gente você vê claramente se você acompanha a coluna da Geledes você vê claramente esse viés da história social e pouca reflexão sobre teoria e epistemologia e eu acho que a gente precisa mudar para esse outro lado a gente precisa se apossar digamos da teoria da história da historiografia da epistemologia e poder pensar por exemplo questões como como produzir uma ética da historicidade que pensa o corpo né eu acho que é nessa linha que a gente pode refletir perfeito Marcelo eu diria que o campo da pós-abolição é um dos mais criativos assim que eu tenho que eu tenho visto até uma colega minha que eu considero absolutamente brilhante que é a Grace Adriana que trabalha que trabalha com ditadura a partir dessa dessa visão do pós-abolição então é realmente muito e para citar alguém que já fez teoria já criticou toda essa historiografia da escravidão somente entre brancos né é o Fernando Baldraia Souza que tem uma tese brilhante uma tese incrível baseada né que ele parte além de todo discurso pós-colonial ele está se baseando principalmente na crítica do Paul Giroir né e ele revisa toda a historiografia da escravidão mostrando como como as agências são figuradas mas sempre colocam de alguma maneira né o intelectual os movimentos negros no passado né como se o presente nunca tivesse realmente sendo influenciado para essas construções essas formas essas construções imaginárias né as perguntas aqui já estão chegando a gente já passou de uma hora e tinha mais coisa para perguntar vou perguntar para vocês o que vocês preferem a gente passa para as perguntas do público ou a gente segue aqui mais segue aqui o roteiro eu acho que pode passar para as perguntas já acho que a gente já meio que foi misturando as respostas né do roteiro tivemos uma não mas achei muito bom achei que ficou bem bacana a Ana Clara Lopes pergunta eu vou fazer em grupos de três tá bem aí vou deixar ela deixar para vocês dois a Ana Clara Lopes pergunta como separar a branquitude do eurocentrismo né o Luan Aleixo está perguntando como estão os estudos teóricos decoloniais na área da história eu vejo esse campo de estudos muito mais ligado a sociologia e a antropologia a gente comentou aqui e a Vlamira Alburquerque que honra tem a Vlamira Alburquerque aqui pergunta para o Alan né Alan diante dos argumentos dos que atacam intelectuais negros por sermos militantes não é relevante formar o público em geral que temos métodos e fontes bem provocativo posso falar ou você prefere começar eu começo enfim eu acho que respondendo a professora Vlamira eu acho que não é exatamente o problema assim pelo menos o que eu percebo não é exatamente você discutir você discutir as fontes e os métodos né o problema é e aí eu acho que é muito menos culpa de nós historiadores mas muito mais da situação de ataque as ciências humanas de geral que a gente vive o problema a gente tem que fazer isso sempre né a gente tem que que tá se comprovando né eu acho que é muito mais um um problema digamos assim de um é um problema muito mais geral do que especificamente nós historiadores né essa questão da da enfim da gente tá crivando que as nossas pesquisas são feitas através de métodos e tal especialmente porque eu acredito que o enfim não é exatamente aquilo que eu estudo mas eu acho que o negacionismo e o e as falsificações da história elas não exatamente tão é muito preocupadas com isso e o combate eu acho esses falsificadores eu não sei se exatamente a gente reafirmar nossos métodos e nossas fontes vai vai digamos assim servir de convencimento ou enfim pra sociedade de maneira geral não sei se eu se eu respondi plenamente então é eu vou começar pela dana clara como separar o branquitude do eurocentrismo que era uma questão que eu tinha comentado não tem como Ana Clara a minha o meu comentário era exatamente isso como eu retruco pra você como separar a branquitude do eurocentrismo não tem como e aí eu tava provocando diretamente algumas organizações de dossiês e de eventos etc que pensam em disciplina focando muito mais no eurocentrismo do que quer dizer nem mencionar a questão do branquitude se menciona então quer dizer como que você discute eurocentrismo sem discutir branquitude mas e aí porque tá um conceito por trás disso que é os processos de racialização né pra você discutir branquitude você tá falando dos processos de racialização e aí a gente remonta ao que pra discutir ao menos do meu lado da tradição decolonial né a tradição afrodiaspórica principalmente caribeia com fano cesére etc então é impossível você discutir eurocentrismo sem discutir a categoria de raça porque a categoria de raça é a categoria mestra da modernidade né pra lembrar o Aníbal que rando então sem discutir a forma como modernidade e colonialidade é constituído você não vai discutir eurocentrismo porque o eurocentrismo é um resultado de longo prazo dos processos de racialização então e a provocação vai nesse sentido Ana Clara então de que forma você tem uma indisciplina da história que não leva em conta a racialização então você tá discutindo um eixo do eurocentrismo que é um eixo muito delimitado porque no fundo discutir eurocentrismo é discutir racialização também só que em outros espaços talvez não seja o nosso e é muito coniviente isso é totalmente conveniente você não discutir branquitude no Brasil porque quer dizer como uma disciplina formatada um espaço institucional uma universidade formatada a partir daquilo né que a gente pode chamar sem medo de uma supremacia branca como a gente lidar com essa supremacia branca e reescrever a história de forma indisciplinar então é impossível e é essa a questão e aí conectando com o Luan Aleixo como estudos teóricos decoloniais na área de história eu vejo esse campo de estudos muito mais ligado à sociologia e antropologia infelizmente Luan e aí da primeira pergunta quer dizer se os estudos decoloniais efetivamente estivessem instaurados no interior da academia e também no pensamento afo-diaspórico do black studies dificilmente esses processos de racialização não seriam vistos nesse espaço do lugar social do historiador nesse lugar social e epistêmico da escrita da história então é fundamental que a gente pense seja no âmbito de uma teoria decolonial seja no âmbito do black studies essa relação entre por exemplo conceitos como racismo estrutural processos de racialização e a branquitude como uma expressão uma expressão desses processos que são processos históricos são processos relacionais que precisam ser vistos quer dizer como uma história da historiografia quer dizer a história da historiografia versa sobre esse processo de analítica da historicidade então como analisar a historicidade da história do conhecimento sem pensar a corporalidade desse sujeito e aí a reflexão que a filósofa Denise Ferreira da Silva traz de como o pensamento filosófico moderno ele bloqueia a ideia de corpo e da corporalidade segundo essa noção de um pensamento cartesiano que o Henrique D'Ansel também trabalhou e outros mas acho que a Denise Ferreira da Silva é uma filósofa importante inclusive foi o Alain que me indicou se não me engano e depois comecei a ver ela é fenomenal e a tradução está vindo a tradução do conceito global de raça acho que é esse o termo e está vindo essa tradução eu acho que recomendo bastante que vocês leiam e ouçam as palestras dela e ela versa bastante sobre isso então eu acho que pensar esses conceitos supostamente oriundos do campo dos estudos etnossiais mas que não são necessariamente do campo dos estudos etnossiais são parte de uma teoria do social e essa teoria do social tem que fazer parte de uma teoria da história uma teoria da história que não pensa esse lugar social esse espaço e sobre a questão da Vlamira rapidamente aqui essa é uma problemática difícil porque o que eu acho que o Alain estava querendo a linha que o Alain estava querendo seguir é aquele velho problema a gente responde os negacionistas sendo afirmando a nossa condição meio positiva de construir ciência e é uma questão que eu não sei responder ela ao certo eu sei que a minha vontade quando eu escrevo se eu tivesse feito o texto que a Vlamira fez um texto magnífico inclusive se fosse no meu lugar eu teria feito a mesma coisa mas eu não sei se é a coisa certa mas eu sei que o meu procedimento seria esse seria afirmar a disciplina a disciplinização frente àquilo que eu considero que é fora da disciplina entende então no fim houve esse debate nos negócios os negacionistas são indisciplinados no sentido e na verdade não porque eles também pensam essa questão do conhecimento como algo positivo então eu não sei mas eu não sei se eu apostaria no lado contrário se dizer que não afirmar as fontes e métodos seria um método capaz de confrontar o Narlock de confrontar sei lá os negacionistas eu não sei o que o Alan acha disso acho que a gente pode talvez discutir um pouco isso se o Alan quiser mas é uma pergunta difícil é uma pergunta muito difícil é a nossa pergunta do momento enfim eu acho que aquilo que eu já havia comentado eu acho que entra numa arena sobre negacionismo que enfim eu não teria um leque muito grande de leituras para comentar acho que se eu fosse comentar ele estaria comentando muito mais como a gente fala aqui no Nordeste de enxerido do que qualquer de outra forma né mas respondendo a pergunta do Luan né ele fala sobre essa sobre o Black Lives Matter né tu pode fazer Gabriel por favor posso sim deixa eu aqui professores gostaria de saber os desafios que vocês enfrentaram em suas pesquisas na relação da teoria da história tradicional noções como tempo memória essa historiografia tradicional foram suficientes para entender um grupo como Black Lives Matter ou os indivíduos racializados como negros por exemplo ótima pergunta Luan excelente assim eu acho que a base da da minha tese é tentar mostrar isso né o quanto os entendimentos e aí a gente toma como como pressuposto de que eles são convencionais na historiografia sobre tempo sobre passado né sobre até mesmo o entendimento que a gente tem sobre a gramática do que que seria um que é que seria um sobre o que é que é o ativista negro em si eles foram desmontados cada vez mais que eu ia que eu ia estudando o Black Lives Matter né o Black Lives Matter e aí eu tento pensar não o movimento em si eu tento pensar muito mais em manifestações negras em protestos negros devido a violência policial nos Estados Unidos contemporâneos né então era um questionamento que que era sobre violência policial mas que ao mesmo tempo também era um questionamento sobre a teoria da história sobre a teoria política digamos assim né que é o que que é que significa um tipo ideal digamos assim de manifestante né da gente pensar como como as rebeliões não não gostaria nem de usar exatamente o termo revolução né mas como as rebeliões elas são gestadas nesse nesse movimento no caso do Black Lives Matter e como sempre foram gestadas né então eu acho que que é meio que isso Luan acho que você colocou um ponto muito interessante digamos assim né tomando essa historiografia que a gente tem como tradicional as limitações que ela dava sobre o entendimento de tempo sobre método sobre forma como como usar as citações elas iam apenas limitar o meu trabalho né então acho que foi uma uma foi uma interpelação mesmo daqueles sujeitos que eu estava estudando que fez com que eu fosse vendo essa essa história de uma forma muito mais insubmissa né de uma forma muito mais indisciplinada mesmo já que a gente está falando desse desse termo ao longo da nossa fala né Alan só um complemento a essa sua missão se a gente pensar por exemplo né pensando algo bem objetivo a noção de aceleração dos tempos históricos do Enhard Kozelek né e nessa tradição de que maneira é possível pensar essa experiência temporal da aceleração na experiência afrodiaspórica da escravização enfim quando a gente olha por exemplo o texto do Kozelek ele fala de modernidade mas não cita o Haiti o Haiti é um impensado de Kozelek então quando a gente olha esses elementos a gente percebe que de uma certa maneira isso não quer dizer que é preciso jogar o Reinhard Kozelek ou essa tradição no goeiro não é isso que eu estou falando mas de uma certa maneira né essa expansão holística do conceito de tempo de uma maneira tão generalizada tão expansiva talvez não dê conta da experiência temporal da afrodiáspora por exemplo tem gente da perspectiva negra nesse sentido que eu acho que dá conta muito mais como o Paul Gerroi o Gabriel ele escreveu um texto agora para o livro que eu estou organizando que ele meio que tenta dar conta disso é uma questão bem problemática inclusive eu estava buscando coisas sobre o Paul Gerroi que fazem essa introdução no âmbito da teoria da história e o único texto que eu conheço é o que o Gabriel o único texto que eu achei foi o que o Gabriel me passou que está para ser publicado agora então assim e se você pensa em Glissant o Glissant é um cara também que eu recomendo antes do Gerroi que estava discutindo essas questões de tempo temporalidade o Michel Rolf Trullo no seu texto sobre o Haiti qual é o nome o livro lá do Trullo sobre o Haiti o como ele pensava silenciando o passado esses autores afrodiasporos caribê eles têm um pensamento filosófico sobre temporalidade que eu acho que é algo sui gênero que a gente precisa dar mais conta sem contar a própria tradição decolonial então de uma certa maneira essa experiência do tempo pensada do ponto de vista seja latino-americano ou afro-caribenho ela se distingue dessa grade temporal criada por essa chamada modernidade no sentido entendido por Cosas aqui e outros então eu acho que é algo que você pode questionar e pensar através desses autores propriamente afrodiasporos latino-americanos eu penso por exemplo a Sata Saku ela presa enfim as cartas que ela escrevia na prisão ela estava fazendo toda a reflexão eu acho que aí o professor Viturin é alguém que estuda bastante isso ela estava fazendo toda uma reflexão sobre e ali na década de 70 o surgimento disso que a gente entende como neoliberalismo ela estava fazendo toda uma reflexão sobre esse avanço do neoliberalismo e a relação que ela vivenciava daquele daquele aparato policial que dá digamos assim da a sustentação violenta a implementação dessa ordem neoliberal nos Estados Unidos e na na Europa enfim todos esses países do que seria o primeiro mundo na época e ela faz uma reflexão sobre o surgimento do neoliberalismo por exemplo que ela toma como base a escravidão diretamente então os textos dessas dessa autoria você citou a autoria afro-caribenha e eu acho que no meu artigo na história da historiografia eu coloco esse título de escritas em submissas é porque vários desses autores negros eles estão lidando com problemas pessoais e pensando a escravidão por exemplo né então a Sato Sakur por exemplo que é tia do Tupac né do rapper ela está ela está comentando sobre o neoliberalismo a partir do passado né George Jackson também enfim a Toni Morrison ali no através da literatura né eu sempre aponto aqui para a minha versão dos livros dela então autores de autoria negra eles estão teorizando mas eles não estão teorizando sobre a história em manuais tradicionais né então às vezes é um caso meio que perdido a gente procurar enfim debate sobre teoria da história né o David Bradley por exemplo em 82 ele lança The Channisville Incident né que é um livro citado pelo Paul B. Roy né que é basicamente é uma novela histórica onde há todo um debate sobre sobre historiografia né então essas escritas em submissas essas escritas de autoria negra né e aí eu acabo não citando exemplos do Brasil porque eu não conheço de fato né infelizmente mas essa autoria negra ela teoriza sobre a história mas ela não teoriza da forma de maneira formal digamos assim como a gente faz né então é algo da gente pensar a gente pode estudar por exemplo temporalidade através de um livro como Amada da Toni Morrison né eu escrevi um artigo sobre isso né então de maneira de maneira geral né se a gente vai falar sobre teoria da história através desse prisma desse recorte racial a gente tem que entender que não necessariamente vão ser historiadores não necessariamente vão ser no desse ponto de vista mais formal de se trabalhar com a história né então por exemplo se a gente vai pegar um Paul Hill Care pra trabalhar sobre temporalidade né e ele escreveu lá um livro sobre isso né enfim que ele faz todo aquele debate a gente vai ver o Kamal Bratwhite por exemplo né um autor ali caribenho ele vai estar teorizando sobre a história o Glissant vai estar teorizando sobre a história com H maiúsculo como ele fala né de uma forma diferente né até porque também eles tinham públicos que eram diferentes que cobravam coisas diferentes sim sim eu acho só pra complementar desculpe a gente fazendo esse bate-bol bate-bolterterno aqui mas é que em termos do Brasil né tem a tese recente da Fernanda Rodrigues Miranda que está organizando o livro Pensamento Apodiaspórico comigo que ela trabalha essa questão da reescrita e da colonialidade a partir da ficção do romance de mulheres negras né então ela vai desde o Úrsula da Maria Firmina Reis ela passa pela Carolina Maria de Jesus e por todas as romancistas negras né o corpo dela de 13, 14 romancistas e ela vai mostrando a partir dessa ficção né Ana Maria Gonçalves depois Conceição Evaristo como essa ficção esse romance ele de certa forma traz uma visão da história que busca outras temporalidades né que não está presente na história oficial da história disciplinar né ela não usa isso mas é isso que ela está falando sobre essa disciplina da história de como a ficção é uma fonte né ela mira para isso né de como a ficção romance é uma fonte primordial para estudar certos vácuos em torno dessa história disciplinar né principalmente oitocentista né igual eu estava falando eu fui fazer uma emenda sobre oitocentos e a dificuldade de ter historiadores né ou uma perspectiva negra sobre a história é muito grande se você não vai para a ficção para a poesia para romance conto né enfim eu vou dar um pitaco sobre isso assim que eu acho que o que a Beatriz voltando a Beatriz que é historiadora para lembrar de um texto da Lídia Godoy Pim que é doutorando agora pela Universidade Federal Euro Preto que escreveu que pesquisou sobre a a Beatriz né e tenta defender a obra dela como uma historiadora e ela sai da disciplina né e a grande obra dela da pesquisa que ela fez sobre quilombos né que é uma pesquisa incrível ela fez a partir do audiovisual né que é o Ori que é o filme Ori então é a partir do audiovisual que ela consegue e ao meu ver ela fez da maneira correta né porque ela fez da maneira poética né reestabelecendo inclusive reorientando a imagem das pessoas né negras eu acho que ali ela tem uma filosofia em Ori ela tem uma filosofia da história uma noção de tema a partir do quilombo né ela fala muito disso não só pra complementar não queria eu acho que é isso é uma filosofia da história e eu fico pensando que né o quanto não quanto o quanto o nível de violência que é esse apagamento né é uma pessoa formada em história trabalha do lado do José Honório Rodrigues né que influenciou José Honório Rodrigues como você mesmo mostra no seu artigo né que influenciou aquela fala do José Honório Rodrigues sobre a escrita das mundos brancas né e simplesmente e que sai do mestrado de história nas condições que a gente já comentou e que simplesmente é apagada da nossa historiografia brasileira eu vou ler aqui mais três perguntas né o Luan Leixo né pergunta mais uma vez foi falado de como o pensamento social chega para os estudos históricos mas como essa pesquisa histórica acadêmica retorna ao meio social o Júlio Andrade né pergunta nesse momento de ataques constantes à universidade aos historiadores é possível pensar a médio prazo pelo menos mudanças nessas bases epistemológicas tão consolidadas da teoria da história isso é uma é uma sensação que eu tenho também né parece que a gente está sempre na defensiva parece que agora a gente está em crise a gente deveria segurar não jogar não jogar bacia com o bebê dentro essas coisas que o pessoal fala né Ana Clara Lopes diz né indisciplina seria as diferenças entre os pensamentos e estudos dentro e fora da academia fica aberto respondendo a segunda pergunta eu acho que uma autora que vai tentar demonstrar que eu acho que quando a gente lê bem a Silvia Winter né a teórica jamaicana filósofa jamaicana que fenomenal a Silvia Winter né que a grande base uma das grandes bases teóricas se a gente for ver da Denise Ferreira eu acho que a articulação que ela fala é basicamente o seguinte a nossa ordem de conhecimento né as epistemes que sustentam ela tenta demonstrar como digamos assim as nossas nossa eu acho que tem o microfone tá ligado ela tenta demonstrar como acho que ela tenta demonstrar como as instituições que sustentam enfim o a a globalização de maneira geral né o neoliberalismo que a gente vive hoje ela tenta demonstrar como essas instituições elas estão intimamente ligadas com a nossa ordem de conhecimento né como há esse essa essa imbricação né então acho que respondendo a segunda pergunta né eu acho que como como é que eu posso como é que eu posso explicar é muito mais a gente às vezes não percebe o quanto o que a gente faz na universidade de certa forma sustenta a nossa própria realidade traumática também que a gente vive né o quanto o nosso próprio conhecimento não descolonizado ele é uma base de sustentação da enfim de algo que a gente vive na sociedade né e eu acho que a Silvia Winter ela ela não consegue trazer isso né ela refletindo sobre sobre por exemplo pós pós Rodney King né o Rodney King era um era um homem negro que foi espancado por policiais da lei de Los Angeles em 92 né e a divulgação do vídeo dele provocou diversos diversos protestos intensos por dias em Los Angeles e etc né e ela ela fez uma carta aos seus aos colegas da universidade onde ela trabalhava lá nos Estados Unidos em que ela falava meio que isso né sobre como a gente pode mudar a nossa base de conhecimento né aí ela disse ó agora que né o não indiciamento de Rodney King né o não os protestos cobram né da universidade aquilo que a gente pensa que não que não sustenta digamos assim que a gente não tem contribuição é nesse momento que a gente deve repensar cada vez mais isso né eu acho que isso responde também a outra questão né como a gente vive nesse momento e para alguns né tempos tempos obscuros né dentro da realidade da da maioria negra no Brasil isso acho que não é exatamente uma novidade né mas como a gente vive nesse tempo eu acho que é um tempo justamente da gente pensar bases radicais para a nossa disciplina para a nossa ação política né bases decolonizadoras do nosso conhecimento né eu acho que é é justamente nesses tempos que a gente tem que pensar não no sentido reformista da nossa própria disciplina do nosso próprio campo de saber mas justamente pensar dessa forma né seria isso então sobre a a pergunta do Luan primeiro como como esse pensamento voltaria né uma questão problemática né se a gente pensa bem porque enfim eu eu acredito como o Luan né que por exemplo né recentemente saiu aquele livro horrível pela companhia das letras para criança né que tem as crianças brincando né no navio negreiro não sei se vocês viram e ali a gente não está falando de um autor que é racista no sentido de ser um teórico do racismo coisa do tipo ele é um cara que produzia livros que até então passavam despercebidos era um cara que enfim quer dizer até que ponto esses outros livros também não contei essa é uma outra questão mas não era um cara assim digamos um reacionário nada do tipo é um cara branco que tem que não que não problematizou algo tão profundo como crianças brincando no navio negreiro e assim eu estou falando isso por quê porque hoje em dia eu acho que com a entrada né de negros pessoas de origem social mas menos abastadas né pra essa formação de professores etc isso faz com que né não necessariamente mas isso faz com que as pessoas tenham uma formação lex com uma gramática que seja menos eu acredito que menos racista menos sexista menos LGBT fóbica eu acho que isso tem acontecido de fato pode ser lento mas tem acontecido então de uma certa maneira né isso tem acontecido fato mas por outro lado como a gente tenta reiterar aqui principalmente pensando na questão racial que é o tema dessa fala há uma dificuldade muito grande da universidade reconhecer né que e pra além da questão da indisciplina ou não pra uma questão mais geral a universidade reconhecer o fato da gente viver numa espécie de aparta de racial de uma supremacia branca no que tange aos espaços intelectuais institucionais só que por exemplo quando a gente vê há quatro anos atrás se a gente falasse o termo racismo estrutural as pessoas o que você está falando e hoje em dia essas coisas apesar da banalização mas banalização também é importante né apesar da banalização esses conceitos estão meio que circulando de uma forma ou de outra eles estão ali né eu sou muito crítico da Djamila ela fez agora uma propaganda horrível pra Johnny Walker né colocando a questão do enfim é horrível mas a verdade é que sem pessoas como a Djamila né na mídia eu não sei se o Silvio Almeida teria a visibilidade que teve pra falar de racismo estrutural a verdade é que eu acho que não mas é claro que né e aí pegando mais longa data o rap por exemplo foi muito mais importante pra discutir racismo estrutural do que o próprio Silvio Almeida ou qualquer autorização quando você ouve o Locals Turbano dos Racionais quando você ouve toda a obra dos Racionais quando você ouve facção central essas coisas estão falando de racismo estrutural sem falar o termo racismo estrutural então essa pedagogia Luan e colegas que estão nos ouvindo ela ultrapassa muito a universidade a universidade pode ter pessoas né como nós eu acredito que estamos aqui vocês ouvindo né e aprendendo essa escuta acho que essa escuta é fundamental e aí a gente ir reformulando aos poucos mas não se enganem né é fora da universidade que a maior parte dessa luta acontece né não é dentro é igual o Alain tá falando aí é essa luta concreta do mundo cotidiano pra além dessa torre de mafim que é a universidade esse espaço supostamente né o Bourdieu ele fala essa coisa essa abóbada separada do mundo né ele fala em meditações pasqualinas essa coisa né que não tem chã não tem espaço né pessoas flutuam supostamente então pra além desse espaço né e veja eu não tô falando que a gente deve negar a universidade de nada do tipo seria hipócrita do meu lado mas eu acho que a gente tem que usar os conhecimentos apreendidos da universidade pra poder pensar exatamente que no mundo social concreto e real da praxe cotidiana você tem ali um tecido social questionador dessas questões como raça etc que tá presente então eu acho que a gente tem que usar como a universidade como um espaço e se aproveitar institucionalmente desse espaço mas não de acreditar que aqui vai ser um espaço que a gente vai transformar etc porque essa tendência dessas instituições né dentro do capitalismo etc e aí o meu lado marxista meio que vem atoa totalmente eu não consigo acreditar no reformismo por dentro das instituições ou coisa do tipo mas no entanto eu não acredito que elas sejam inúteis eu não sei se tinha mais uma pergunta acho que tem mais uma aqui do Mauro né mas eu queria te dizer que eu concordo muito contigo Marcelo assim às vezes eu sinto que às vezes a gente a gente escreve na ânsia né de enfim de abastecer os critérios do LATS e os critérios academicistas e produtivistas né acadêmicos e parece sempre que um novo conceito vai salvar a gente né um novo texto aqui vai salvar as coisas assim as pessoas esquecem de fazer extensão esquecem do básico né você faz uma indisciplina com 99 você faz um encontro sobre indisciplina onde você não tem a preocupação de ter negros falando por exemplo sendo bem base isso pra mim é básico né e tem a vez e aí questionar isso eu acho que é um papel que a gente tem a partir das categorias de raça eu lembro o professor Rivair quando ele deu uma cadeira sobre o pensamento negro brasileiro na URGS ele se preocupou aonde seria a cadeira pra porque essa cadeira seria no final da tarde né pra que alunos que trabalham pudessem chegar né e eu fico pensando exatamente isso onde é que está acontecendo nossa por que a indisciplina é discutida em lugares abertos por que tem que ser em lugares fechados sabe a gente não consegue se é uma questão de segurança a gente a segurança é uma questão de ter muita gente né é uma questão de a gente estar convivendo com muita gente a gente sempre fala isso né ocupação pública é a segurança que a gente precisa e não afastamento dessas áreas mas enfim tô aqui já pensando que estou no boteco já quem dera quem dera quem dera nem me fala amanhã é sexta-feira e vou ter que ficar em casa mais uma vez Mauro Franco professor Mauro Franco né tá perguntando aqui penso que um desafio importante para professores de teoria da história talvez seja ousarmos não programar apenas disciplinas sobre a história do nosso próprio Mertier tratar a teoria da história como um amplo desafio ao pensamento histórico afetado pela questão racial e outras sim eu acho que eu acho que faz muito sentido isso que o professor colocou né no sentido de de às vezes a própria teoria ela é uma reflexão que critica a história mas que né volta naquilo que eu tinha falado no começo né ela critica ao mesmo tempo que tentando se proteger da dissolução completa da disciplina né eu acho que a gente pensar nesse processo de indisciplinar não é reformar a disciplina ou coisa desse tipo né as disciplinas elas não são eternas né como como fala o Lewis Gordon né eu acho que e aí não é não é no sentido de a gente criar uma 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 um elemento de teoria para no final dizer ó bem não existe história a gente não precisa estudar mais esse campo vai para a filosofia para a sociologia ou coisa desse tipo até porque lá também são outras disciplinas que tem também as suas patrulhas de fronteira tem os seus regramentos né mas sim a grande questão é a gente fazer o conhecimento é é livre de fato né assim de uma forma como o professor colocou essa ideia de ousar ousar é justamente quebrar fronteiras né eu acho que dentro da os grandes eu acho que o grande ponto hoje em várias várias áreas do saber é isso né é por exemplo dentro da da como como os teóricos pós-coloniais fazem quebrar essa ideia do pressuposto do Estado na ação né ou dentro das das interpretações das teorias queers por exemplo né tentar quebrar os binômios de gênero enfim eu acho que o grande ponto é esse né é não necessariamente indisciplinar no sentido de criticar né a gente eu acho que o trabalho da Denise ela ela coloca ela faz uma uma análise muito interessante sobre essa noção de crítica né ela faz a interpretação do conceito de crítica a partir do canto que eu acho que é bem que é bem interessante né como as ciências modernas com as disciplinas modernas né e aqui fazendo a leitura que eu faço inclusive a história elas partem desse pressuposto da crítica né de que você vai criticar e a partir do momento você vai melhorar digamos assim aquela disciplina né então a noção de crítica como ela como ela é desenvolvida na modernidade ela às vezes ela ela causa muito isso né bem o intelectual crítico ele pode existir ele é até bom que exista dentro da academia porém ele até o ponto em que ele não é um até o ponto em que ele não sai digamos assim da da arena daquelas críticas dentro da própria universidade tá tudo bem né eu acho eu acho que grande parte da das críticas que a universidade brasileira ela recebe atualmente são diretamente relacionadas isso nós três já organizamos até um dossiê que a introdução falava disso grande parte da crítica que isso é essencial para a gente entender para a gente debater dentro da teoria grande parte da crítica que se faz a universidade brasileira de maneira geral é de como ela se transformou por conta desses desses forasteiros que tinham uma cor que não era a cor normal de se ocupar nas universidades né de como os intelectuais críticos cada vez mais eles questionaram a própria fundação da universidade né o próprio status do 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 conhecimento da universidade então essa discussão que o Marcelo faz sobre a ideia dos corpos que ocupam as cadeiras de professor na universidade é uma discussão que já vem sendo feita há muito tempo só que ela é feita aquilo que o Frank Whindersson fala né os debates raciais eles são feitos no porão né a metáfora do porão que ele usa não é à toa né é algo feito na surdina né a linguagem dos intelectuais negros ela é muito própria tanto é que ela assusta muitos professores brancos bem estabelecidos porque eles não têm acesso né quando a gente fala de Fanon a gente fala de Silvio Winter a gente fala do B.Y. a gente fala do Romy Baba imagine só é todo um campo que a gente tem conhecimento além do que a gente já conhece o mínimo por exemplo do Foucault do Michel Certeau etc etc os intelectuais negros ainda tem todo esse conhecimento que às vezes é como se fosse um segredo mesmo nosso né a gente a gente critica e eles não sabem nem exatamente como reagir porque eles não leram esses autores e às vezes eles não vão nem se dar o trabalho de ler aí chama de ativista exatamente aí vai chamar de ativista de emotivo de enfim vai fazer todas as técnicas de ostracismo que acontece na academia ou para além dos debates acadêmicos né no Twitter etc então Mauro é só complementando aqui o Alain eu acho que se a teoria da história tem essa função metateórica né de autorreflexão de objetifação do sujeito objetivante né para usar o termo do Pierre Courdieu ela tem essa função de desnaturalização ela não necessariamente precisa ser um corpo com uma trajetória e a crítica da história disciplinar né que os colegas do Turinho a professora Arthur Avila é pensar nesse sentido né de desconstruir essa ideia né de uma trajetória da história uma trajetória linear da história né quer dizer a gente tem aí as filosofias da história até sei lá chegar ao pós-modernismo enfim como se fosse uma trajetória linear né sucessiva de avanços a ideia é exatamente romper com esse tipo de trajetória linear né e na minha leitura dessa dessa indisciplinarização significa pensar a teoria e a história da historiografia num ponto de vista realmente problematizador né de reconstruir as formas aos quais deram base a essa epistemologia a essa teoria isso significa do ponto de vista da crítica racial pensar a corporalidade do conhecimento e aí eu acho que é muito interessante quando eu penso bem né porque o Alan saiu aqui mas eu conheci o Alan e o Gabriel no evento da história da historiografia de 2018 em Ouro Preto né e aí eu conheci o professor Fernando Baldraia que o Gabriel tá mencionando e a gente fez contato eu conheci a Lídia Generoso conheci vários colegas nesse evento e ali naquele dia acho que um dia que eu lembro até hoje eu vi pessoas falando de temas parecidos com o meu que problematizavam teoria da história até a professora Gabriela que pesquisa o Glissant a Gabriela esqueci o outro sobrenome dela você tem enfim ali eu conheci várias pessoas que tinham problematizações parecidas com as minhas e que estavam discutindo e sejam pessoas brancas ou não ou negras mas que estavam problematizando esse cânion o professor Felipe Alves enfim que estavam problematizando essa ideia de produzir teoria da história a partir desse cânion de branco então eu acho que a gente se encontrar fazer esse tipo de reflexão que a gente tá fazendo hoje e aí realmente refundar esse ato disciplinar fazer nossos professores refletir sobre as emendas a gente acha que é pouca coisa mas isso é muita coisa a minha experiência recente como professor eu dei aulas de teoria também e eu vejo como os alunos eles gostam de você trazer ali essas problemáticas da questão racial isso é algo que tem muita recepção hoje os alunos querem isso eles não querem mais o Aimenta que vai discutir esse percurso dessa filosofia branca dessa epistemologia branca eles não querem mais isso não que eu abordei só isso mas há uma necessidade de um equilíbrio de história de romper essa narrativa única e produzir aí algo que seja pelo menos mais diversificado mesmo tendo em conta os limites disso e eu acho que uma das coisas que a gente pode fazer é pensar as emendas a gente pode inclusive fazer esse trabalho de mapear essas transformações dessas emendas acho que é um trabalho de pesquisa que faria muito a pena a gente pode contestar nesses espaços institucionais nessas mesas nesse GT de teoria até que ponto você tem negros coordenando negros sendo aqueles que são os palestrantes e quando a gente olha isso e pensa as questões mais objetivas e eu estou falando de coisas bem é igual o Gabriel falou é dar uma disciplina de história da África que é importante para negros e pensar o horário que você está ofertando a ela porque esse horário vai fazer diferença na tipologia do aluno que você vai ter eu estou pensando nessas coisas mais pragmáticas porque no fundo são essas coisas que fazem também uma diferença mas acho que é um pouco isso para a gente não estender muito a gente já está uma hora e quarenta e nove aqui mas Gabriel você tem mais alguma questão tenho eu estou bem animado então a coisa andou também e eu acho que a questão pragmática isso foi tema da minha dissertação a questão pragmática ela anda com a forma a gente se movimenta e a forma da narrativa da imaginação histórica e as fontes as coisas vão mudando no próprio andar da coisa a própria ação da coisa isso é uma coisa que a Maria Inês Lagreca coloca mas gente para uma última questão eu vi que o Ender colocou uma questão ali mas acho que a gente já satisfez um pouco esse debate sobre a questão da branquitude que é uma questão muito importante eu queria só que tem uma questão que eu separei para o final mesmo é que a gente nunca cita os alunos os professores não citam os seus alunos parece que a gente quer ser o próximo não sei Braudel e por aí vai parece que tem uma uma questão de desejo aí também e eu nunca vejo assim realmente poucos professores a Caroline Bauer eu vejo que tem uma posição de escuta muito forte o próprio Arthur também tem uma questão de escuta muito boa os professores não escutam acho que essa é uma questão e essa preocupação minha vem para essa última pergunta que eu tenho para vocês como é que foi voltar para a sala de aula com professores depois assim de sair da curva buscar outras coisas fora da historiografia fora do cânone historiográfico como é o processo de voltar para a sala de aula e o que vocês encontram na relação com a sala de aula Gabriel assim essa minha pesquisa sobre o Black Lives Matter ela já tem cinco, seis anos todo esse processo de seleção e etc e tal e eu acho que é uma grande surpresa a gente ver que esses debates sociais eles estão enfim de certa forma virando moda digamos assim editorial acadêmica enfim isso era impensável era algo indebatível dentro da da historiografia de maneira geral tinha obviamente seus nichos mas dentro da teoria isso era algo impensado eu acho que o motivo da gente ter feito essa conversa hoje foi meio que isso mas eu acho que a gente percebe da parte dos alunos isso que o Marcelo estava comentando essa demanda por conhecer mais sobre esses debates e eu acho que por mais que a gente tenha a gente ainda acaba se tornando meio que historiadores bombeiros por ser algo tanto impensado a gente acaba tendo que redescobrir pessoas que estavam fazendo isso há muito tempo e que foram ocluídos que foram silenciados pelo processo de desplanarização da história pelo esquecimento mesmo também elas foram intencionalmente às vezes a gente pensa que não mas elas foram intencionalmente esquecidas pela historiografia e eu acho que isso tem muito a ver com isso que você falou Gabriel dessa questão das citações a nossa historiografia isso a gente vai vendo ao longo do tempo essa questão de quem você cita de quem você convoca quem você chama para as bancas e quem você vai chamar para estar fazendo introduções de determinadas de determinados capítulos de dossiês é sempre você vai criando os panteões historiográficos isso vai sendo mantido através das citações a citação por si só ela é ela é digamos assim um processo de disciplina epistêmica chave porque ali a gente vê aquilo que é digamos assim que é extra acadêmico se materializando no sentido de temos que citar fulano 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 no texto porque são as pessoas citáveis e isso logicamente vai mantendo uma certa geopolítica muito específica de conhecimento e isso é uma forma a questão da antinegritude no texto acadêmico ela se dá através de várias técnicas disso da citação disso de você tratar como indisciplinado como ativista demais como todas essas técnicas eu acho que quando você fala essa questão do citar ou não alunos eu acho que remete também a isso de como as citações se só elas 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 reproduzem essas assimetrias entre quem tem autoridade e quem não tem e essas assimetrias como a gente veio falando ao longo da nossa fala elas têm uma dimensão racial evidente e aquele apagamento que o Marcelo Assunção que o professor Marcelo falou também do Sidney não citar o que ele ouviu em uma reunião o movimento negro você vai apagando a partir também da negação da escuta como pesquisa sim e eu acho que uma e você vê um círculo vicioso nesse sentido de que o aluno que cita é o aluno que pode virar o próximo ocupante da cadeira entende existe um círculo vicioso e aí há uma outra questão que é uma questão regional que eu acho que também é importante ser mencionada que é uma perspectiva de que o Sudeste e o Sul supostamente produzem toda a base do conhecimento no Brasil isso é um outro problema que envolveria uma outra reunião mas esse é um fato também quando você quando você não vem direto eu como historiador paraibano sei muito bem disso eu sou goiano também então estou aqui há um tempo em São Paulo etc mas não sou daqui não nem quero ser e você vê isso muito claramente essa questão regional também é muito forte porque você formou os espaços institucionais e aí se formata esse capital simbólico das citações e as citações se tornam um emblema se torna um círculo ao qual reforça em nível estrutural a antinegritude porque se tendencialmente estudantes negros são trabalhadores tendencialmente eles não vão ocupar a participação em pesquisa e isso vai virar uma bola de neve que faz com que 2,7% dos professores da USP sejam negros eu estive no meu pós-doutorado vai fazer quase 4 anos agora porque eu não encerrei formalmente e é a USP eu não imaginava que era desse jeito mas a USP é um espaço é um dos espaços mais brancos que eu já estive no âmbito docente de 100 está mudando um pouco mas no âmbito docente há letras e etc nossa eu acho que tem dois professores negros num departamento de letras que é um dos maiores no país é imenso aquele departamento e eu acho que eu conheço dois, três no máximo claro não é só a USP mas quer dizer ali há um reforço institucional por causa dessa alta imagem da USP enfim mas eu acho que seria interessante encerrar falando que essa experiência de voltar à sala de aula eu acho muito gratificante no sentido de que eu me vejo ali e fico pensando cara que problemas que esses alunos também querem é claro que a gente não precisa nesse sentido virar um escravo só das problemáticas que estão ali mas a gente precisa criar essa ponte e tem muito professor que acha isso terrível que acha que isso é patrulha ideológica saiu um textinho eu diria um testículo de um professor aí que não colocou o nome dele na Folha ou no Estadão acho que é no Estadão eu acho dele falando que há uma patrulha neoliberal de esquerda contra os professores na Piauí não foi Marcelo na Piauí na Piauí aquele texto terrível que há uma patrulha ideológica e pá e pá e pá isso é algo não é a primeira vez que eu vejo isso um professor identitária exato exato e esse discurso do identitarismo inclusive identitarismo pós-moderno fascista como o Antônio Rizzério falou e ele já respondeu elogiando o Naroc inclusive não sei se vocês viram isso ele já respondeu então assim quando a gente fala de branquitude a gente está falando de coisas muito concretas não é um conceito que a gente está lá no espaço sideral a gente está falando do chão mesmo de coisas cotidianas então é é um cara que faz um livro infantil e coloca crianças brincando com o navio negreiro é um outro cara que vai falar que o fato de terem algumas mulheres negras no século XIX que tiveram escravos isso justifica ou diminui a violência esse tipo de discurso da branquitude é um discurso que tem um fim um objetivo fim que é o de reforçar ou de dissimular digamos assim o papel do racial nesse chamado pós-racial nesse suposto mundo que a gente vive onde a raça supostamente não faria parte da nossa sociabilidade e de que os negros estariam racializando o que não é racial então é muito essa questão da branquitude é uma questão muito objetiva ela tem a ver com disputas muito concretas do mundo social ao qual a gente a universidade não está fora a universidade está dentro às vezes com os dois pés dentro inclusive e é algo que a gente precisa questionar se a gente quer revitalizar o campo e disciplinar seja lá que nome que a gente dá pra isso é racializar o cânone pensar esse cânone como é racializado como vocês colocaram várias vezes e essa questão aquele pseudo-debate foi de eu não aguentava mais aquelas respostas pelo amor de Deus horrível sabe identitário é sempre os outros branco parece que não é raça enfim vai bater duas horas de live já bem mais do que eu imaginava e que acho que o professor Rodrigo também imaginava queria agradecer vocês queria agradecer a disponibilidade de ficar um tempão conversando com a gente agradecer o Rodrigo pelo espaço o Leto pelo espaço agradecer todo mundo que mandou pergunta esteve aqui ouvindo também ressaltar que a posição de escuta é crucial pra gente também repensar disciplinar a história e dizer que o artigo do Alan o artigo do Marcelo logo vai ser publicado o artigo do Marcelo o artigo do Alan já está na rua já está causando então esses artigos são pra ser lidos não são pra ficar só aqui na live é pra ser levado em sala de aula tem muita referência tem o Felipe Alves que recém publicou um livro também falar porque eu li já boa parte do livro e é incrível é um trabalho incrível sobre intelectuais negros ali do período de experiência democrática antes do MNU a Lídia Generoso trabalha com Cuba o Fernando Baldrai que a gente já falou aqui o que não falta são pessoas que estão se engajando nisso o próprio livro que o Marcelo organizou também já está pra sair então o que não falta são pessoas engajando nisso acho que já tem bastante material pra rodar e pra gente continuar esses debates em outros espaços enfim acho que é isso agradecer vocês novamente tchau gente brigadão por essa noite muito obrigado gente obrigado pelo convite do Let obrigado pelo convite do Gabriel a gente está sempre disposto a botar e eu vi que alguns ouvintes pediram referências etc a gente vai colocar no vídeo é não sei se depois vocês querem que a gente mande ou não sei como vai ser isso ou usa as referências que a gente usou aqui mas depois enfim obrigado gente a ideia é o vídeo virar um grande esse vídeo aqui virar também recurso enfim gostaria de agradecer a oportunidade falando mais uma vez com com o colega Marcelo com o Gabriel também enfim eu acho que é só o começo espero que seja só o começo desses debates entre a gente abraço a todos agradeço muito pelas perguntas pela audiência é isso gente obrigado